Música Olá meus queridos alunos, estou de volta com vocês para mais essa videoaula da nossa disciplina de história O telefone na sua tela 992512247 é lembrando a você para não esquecer de encaminhar as atividades pois elas fazem parte da sua frequência, tá bom? Vamos ao tema? Tema, hoje em história no seu módulo 4, nosso tema é novos hábitos de consumo com consciência então nós falamos naquela videoaula, nós fizemos a junção de dois temas que eram os novos hábitos de consumo de antigamente, como se dava, a questão da propaganda, etc e na atualidade a questão do consumo com consciência, então nesse momento parte 2, a correção questão número 1, leia a manchete de uma notícia publicada pelo jornal Folha da Manhã em 29 de setembro de 1956 ela traz uma fala do presidente JK, que é Juscelino Kubitschek, durante a inauguração de uma fábrica de automóveis olha só, a indústria automobilística será amparada pelo meu governo, que procurará atrair novos empreendimentos então a fala de JK, do que trata a manchete? isso é simples, nós aprendemos, a manchete traz a fala do presidente JK sobre os investimentos de seu governo em setores da indústria automobilística em quais setores JK mais investiu, enquanto era presidente do Brasil? assinale o quadrinho correto, né? então nós temos mineração e agricultura, agricultura e pecuária, energia, indústrias e transportes conforme a nossa aula, nós observamos, né? que a questão da indústria, o incentivo dele também era carecer de transporte e energia então essa foi a alternativa correta, de acordo com o que Juscelino fez no seu governo como JK pretendia investir no setor automobilístico? segundo o que nós aprendemos na videoaula, JK pretendia investir no setor automobilístico atraindo novos empreendimentos ao Brasil, ou seja, atraindo empreendedores, principalmente os estrangeiros como os novos empreendimentos atraídos por JK influenciaram nos hábitos de consumo dos brasileiros? nós percebemos que com o aumento dos investimentos nas indústrias automobilísticas, por exemplo, entre outras houve um crescimento na compra de automóveis no Brasil observe as propagandas a seguir e responda as questões nós temos aqui duas propagandas distintas, né? um anúncio aqui de muitos anos, de 1935 e na outra o anúncio de 1961 são produtos diferentes que estão sendo anunciados olha aí, relacione cada imagem a sua legenda anúncio de perfume e anúncio de creme dental primeiro nós vamos ter a letra B, que é sobre o perfume e a letra A, onde fazia a propaganda de um antigo creme dental estão lembrados? de que maneira a propaganda A procura convencer o público a comprar o produto? de que maneira ela procura comprar o creme dental? convencer o público? associando a ideia de dentes saudáveis com uma saúde radiante e também com a boa aparência da mulher estimulando a compra do produto isso a gente vê até nos dias atuais na TV onde aparece, né? as pessoas fazendo propaganda, né? seja de qual produto for, né? então uma escolha a dedo, né? vamos dizer assim, uma escolha de acordo que eles acham que seria correto para o produto mas a gente sabe que nem sempre seria o adequado, né? então utiliza-se muito da propaganda para convencer as pessoas letra C qual das propagandas da destaque é a origem estrangeira do produto? porque isso era feito nessa época é até algo interessante a respeito dessa letra C nós vamos ver que a propaganda B destaca a origem do produto que é inglesa isso acontecia devido ao estilo de vida que os brasileiros gostavam de copiar então antigamente, né? os brasileiros aqui, nessa época gostavam de copiar o estilo de vida das pessoas da Inglaterra, né? pessoas estrangeiras essas pessoas usavam perfume queria usar aqui o mesmo perfume se vestia uma roupa de um modelo tal, lá da Inglaterra aqui também queria utilizar o mesmo modelo então, essa é a resposta correta dois, observe a propaganda a seguir e depois responda as questões olha só, nós temos aqui um anúncio de 1951 que tem como destaque na imagem a atriz de cinema Elizabeth Taylor então, Elizabeth Taylor vocês são novos ainda mas com certeza vocês vão ouvir não só agora mas no futuro também é uma atriz muito conhecida da sua época e até hoje é falado sobre a Elizabeth Taylor sobre seus papéis papéis importantes no cinema daquele período enquanto viveu a Elizabeth Taylor qual produto está sendo anunciado aí nesse cartaz, nessa propaganda? a gente vai ver que é um produto sabonete, né? então, o produto anunciado é um sabonete quem é a pessoa que aparece em destaque nessa propaganda? hum, é o professor que aparece, não é? claro que não é a Elizabeth Taylor conforme eu falei pra vocês a pessoa que aparece em destaque no anúncio é a atriz de cinema Elizabeth Taylor tá? falei pra vocês o nome dela agora há pouco, né? é importante a atriz do período em sua opinião qual é a intenção do anunciante ao trazer uma atriz de cinema na propaganda? é uma resposta pessoal mas vamos discutir aqui se o comerciante teve ali a intenção de trazê-la tinha algum objetivo, não é? ela era muito conhecida na época muito famosa então, se trouxe a Elizabeth para fazer a propaganda do seu produto intencionalmente, né? foi o que aconteceu significava que as pessoas que gostavam da Elizabeth Taylor gostavam do cinema gostavam do seu trabalho todas queriam também comprar o produto, né? que a Elizabeth Taylor supostamente usava, né? que ela estava fazendo propaganda a gente sabe que nem sempre o artista usa ele recebe dinheiro por lá é isso, né? mas na mente das pessoas ah, fulano fez propaganda disso então vamos comprar alguns usam de fato e outros fazem por causa do dinheiro então a intenção era essa que os fãs as pessoas que gostavam do cinema da Elizabeth Taylor naquela época adquirissem o produto que ela estava ali fazendo o merchan fazendo a propaganda não é mesmo? escreva um texto com as palavras abaixo olha, nós temos a palavra propaganda consumo novos hábitos então, para você fazer um pequeno texto utilizando essas três palavras por exemplo se eu fosse fazer um pequeno texto eu poderia dizer o seguinte não é para copiar o meu texto, tá? por favor sobre a propaganda através da propaganda apresentando novos produtos que surgem no mercado a população acaba criando novos hábitos de consumo adquirindo novos produtos que surgem então eu criei aqui agora um pequeno texto a respeito dessas três palavras faça uma lista na tabela abaixo dos produtos que você comprou recentemente então tem uma tabela aí você está vendo para você fazer uma lista dos produtos que você comprou recentemente que você consegue lembrar depois reflita se esses produtos eram realmente necessários e marque um X na coluna adequada se foi realmente necessário você vai marcar na coluna que sim se não foi você vai marcar na coluna que não foi tá? ao final mostre sua lista a um colega converse sobre isso e escreva uma frase sobre o consumo consciente não temos colega mas você faz essa anotação nós vamos verificar a sua atividade e depois você reflita sobre o que você comprou né? e faça um pequeno texto sobre o consumo consciente de consumir aquilo que você precisa de fato olha eu trouxe aqui para vocês produtos comprados recentemente né? eu coloquei aqui para vocês aleatoriamente coloquei sapato celular então esse produto realmente era necessário sapato coloquei como se fosse sim o celular era necessário um celular? não poderia não ter trocado celular? coloquei não então eu apenas criei tá? essas pequenas informações e esses produtos não refletem no que o professor fez ultimamente não tá? apenas coloquei como exemplo e vocês então vão colocar aí tira esses produtos que eu coloquei e vocês vão preencher com aquilo que vocês tem comprado os pais de vocês tem comprado ultimamente para vocês e vocês marcam com um X se era importante esse produto nesse momento se sim ok e se não marca o X em não e depois faça um texto sobre a importância do consumo consciente tá bom? então eu fico por aqui com vocês com mais essa videoaula de correção forte abraço até a próxima tchau 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 tchau